Olá. Às vezes me pedem, nos últimos tempos, comparações entre a situação de hoje e aquela imposta pelo golpe militar civil de 1964. Há muitas semelhanças. Por exemplo, esconder números oficiais é uma delas. Na outra ditadura, o governo proibiu a mídia de informar sobre o surto de meningite que ocorria em São Paulo. Com isso, causou inúmeras mortes. Hoje, o governo esconde o assombroso número de mortes causadas pelo coronavírus. Tenta, através da censura, camuflar a sua participação nesses crimes. Em boa hora, um conjunto de empresas de comunicação resolveu buscar as informações em outras fontes, desprezando essas do governo. Na ditadura, na outra ditadura, a de 64, isso seria impossível. O que não quer dizer que a situação de hoje seja melhor. O que diferencia 1964 de 2016 está na forma do golpe e não no seu conteúdo. Aquele foi imediato, do dia para a noite, literalmente. Aprofundado depois, em 68, com a edição do Ato Institucional nº 5. Este de agora é lento e gradual. Vai se aprofundando com o passar do tempo. As ameaças à liberdade de expressão crescem. Os ataques mais recentes dirigem-se aos cartunistas, cronistas brilhantes do cotidiano. Contra quatro o tempo deles, levantou-se uma obscura associação de policiais militares de São Paulo. Sem poder negar a violência característica dessa corporação historicamente obsoleta, partiram para ameaça de censura aos artistas. Eles não se conformam com a realidade mostrada por imagens como essas. Vejam aí, a do Laerte, a do Alberto Bene, esta outra do Cláudio Mor, ou esta do João Montanaro. Falam muito mais do que mil palavras. Retratam com precisão a ação violenta das polícias brasileiras, uma das maiores tragédias nacionais. Quase ao mesmo tempo, o Ministério da Justiça aciona a Polícia Federal e o Ministério Público para atacar outro cartunista, o Arueira, um dos mais respeitados do país, e o jornalista que publicou, na sua página do Facebook, o cartun do Arueira. É este aqui, vejam, ele provocou xiliques no Presidente da República. A verdade, meus amigos, dói. São imagens que servirão lá no futuro para ilustrar com fidelidade a história do nosso tempo. Infelizmente, não se pode dizer o mesmo de todo o jornalismo comercial brasileiro. Os ataques ao Supremo Tribunal Federal mudaram de tom neste último final de semana. Passaram do verbal para o material. Até sábado, era a verborragia que ia dos filhos do presidente, ameaçando a corte com um cabo e dois soldados, até as disparatadas notas golpistas de militares de pijama, que não tem outra coisa a fazer do que tentar atentar contra a democracia. Mas, na noite do sábado, a coisa mudou. Fogos de artifício foram lançados sobre o prédio do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, com o prenúncio de ações mais violentas. E o que fizeram em relação a esses ataques violentos? Os jornais e as TVs. Foram ouvir, uma pauta, sim, não muito interessante, o que pensavam os ex-presidentes da República sobre esse ataque inusitado ao Estado brasileiro. Bom, foram fazer isso, tinham que fazer com todos. Ouviram três deles, Sarney, Temer, o golpista, e Fernando Henrique. Esqueceram, entre aspas, de Lula e Dilma, que governaram o país por quase 14 anos. Uma seleção editorial dessa mídia que se confunde com censura. Colaboram com a desinformação que dizem combater, como de costume, infelizmente. Tchau.